Oi, tudo bem? Tô vindo aqui nesse Andressa Responde de hoje para trazer um tema muito interessante que eu adoro tratar, que foi uma pergunta de vários de vocês, na verdade, quando eu postei aí nos meus stories do Instagram sobre moda inclusiva, se vocês entendiam o que era moda inclusiva, e um dos maiores exemplos que todo mundo de primeira já lembra é a moda plus size. E aí muitos de vocês pediram para eu falar um pouco mais de moda plus size aqui no Andressa Responde, então esse vídeo é para vocês, vamos lá. Então, a questão da moda plus size, como que tá funcionando esse mercado, né? Então eu queria trazer todas as oportunidades, porque realmente o da moda inclusiva, ele é o mais latente, o que a gente vê mais necessidade, a gente tem vários estudos aí fomentados pelo Senai, por vários órgãos aí nacionais e mundiais, mas a gente daí focando no mercado brasileiro, que um dos tamanhos que a gente considerava padrão, como P e o M, aí em torno do 38 ou do 40, ele já não é mais a maioria no Brasil, hoje o tamanho mais comum é 44 a 46 no Brasil, tem algumas pesquisas aí ao redor disso, que estão lá na minha, eu publico sempre algumas notícias lá na minha fanpage do Facebook, e essa é uma delas que foi postada aí há um tempo atrás, quem conferiu dá para dar uma olhada lá no histórico. Então o que isso está trazendo para a gente? Na verdade, o que a gente está pensando que a moda plus size, ela só é uma expansão, vamos dizer assim, da grade, né? Do que a gente precisa repensar. É lógico que o mercado de P, PP, ele continua existindo, as pessoas de vários tamanhos, elas vão continuar existindo, né? Mas o que a gente tem que considerar para o nosso negócio é quem são os clientes que a gente vai servir e como que a gente vai fazer essa proposta. Então no mercado plus size a gente tem algumas vertentes, uma é simplesmente eu só trabalho com tamanhos que são os considerados plus, né? Vamos dizer assim, e aí a gente vai normalmente do 46 ou do 48 até mais ou menos 60, por exemplo, às vezes até acima disso, tá? E aí você vai ter que entender que muitos produtos, se você quiser trabalhar com modelagens ou modelos, né? Que não são do mercado plus size, por exemplo, isso é uma estratégia que vem sendo debatida bastante, por que que o produto plus size tem que ser diferente do produto regular? E no estilo, de fato, ele não necessariamente precisa, mas o que a gente tem que olhar é como que vai mudar a estrutura desse produto para você atender aquele mercado com competência. Da minha experiência maior que eu tenho, que vocês conhecem, que me segue aqui bastante, que é de lingerie, eu trabalhei por muito tempo nesse mercado de lingerie e sutiã com tamanhos especiais de costas e busto, o figliz.com, que é onde eu trabalhei na Inglaterra, era um especialista exatamente nisso, a gente trabalhava com taças, para quem conhece, taça A, B, C e D, que é o que poucos players aqui no Brasil tem, e a lingerie, onde eu trabalhei também, é uma delas, é a mais expressiva, junto com a Liz. A gente trabalhava lá até a taça J, para vocês terem uma ideia, tá? E com costas, às vezes, tamanho 42, tamanho 40, tá? Então, esse é um mercado que ele existe, é um produto super difícil da gente trabalhar, porque a gente está falando estruturalmente de um sutiã que demanda outros aviamentos ali, então é um aro muito mais forte, é um tule mais reforçado, forros, etc, para que aquele produto performe. Então, essa é a primeira regra, você não vai simplesmente pegar um produto que é feito no tamanho 38 ou 40 ou M e vai fazer a grade direta, tá? Porque a grade, ela vai mudando. Então, o que isso quer dizer? A largura da coxa, do cavalo, da cintura, etc, você não vai fazer essa graduação totalmente proporcionalmente, quando a gente entra já no mercado plus size. E é aí que você consegue ter uma grande diferenciação, se você fizer essa modelagem com competência, tá? Esse é o caso com sutiãs, a gente tem no Brasil um monte de gente que oferece sutiã aí tamanho 48, 50, e quem é de fato esses tamanhos está aqui para dizer que quando coloca aquele sutiã no corpo, ele não segura nada, ele incomoda, ele sobe nas costas, ele aperta nas alças, etc, etc. Então, não é um produto competente, não é isso que vocês têm que focar, e sim num produto que resolve aquele problema. Então, nessa esfera, se vocês forem entrar no mercado plus size, vão ter que definir quais os tamanhos que vão trabalhar, se vai ser só esses tamanhos aí da grade maior, ou se vão trabalhar o conceito all sizes, né, que algumas pessoas trabalham. Mas para isso, vocês vão ter que ter muita atenção para a gestão dos estoques, e eu tenho um vídeo completo no YouTube que se chama Tamanhos Especiais, assistam aquele vídeo para entender melhor do que eu estou falando, tá? E também no foco da sua comunicação, né? Se você vai comunicar para quem é desse mercado ou não, você vai ter aí desde modelos e influenciadores, e também linguagem diferente para todos esses mercados, porque quando a gente fala do mercado dos tamanhos regulares, vamos dizer assim, do PMGGG, a gente tem uma infinidade de concorrentes, a comunicação acaba sendo diferente do que para um mercado mais nichado, que tem muito mais oportunidade comercial, mas que a gente vai se comunicar de uma outra forma aí com essas pessoas que não têm acesso normalmente a tantas marcas assim quanto o PMG. E depois, você entra aí na esfera do estilo, né? Então, não é só porque você faz o plus size que você vai conquistar todo o mercado plus size, né? Na verdade, essas pessoas desse tamanho, elas têm estilos variados como qualquer pessoa, né? De qualquer tamanho. E hoje no Brasil, a gente tem uma tendência específica plus size, que é muito interessante, isso acontece no mundo também, que se firmou como um look, né? Plus size, que ele não é necessariamente a realidade do que os clientes estão querendo. Então, outro ponto de atenção é entender quais consumidores, quais clientes plus size você vai trabalhar. se é uma pessoa mais jovem, se é um cliente mais divertido, se é uma pessoa que gosta mais de estampa, de cores, ou se vai ser uma pessoa mais formal. De repente, a gente tem vários mercados aí, alguns clientes que eu já trabalhei com consultoria também, que trabalham, por exemplo, uma moda mais formal, para quem é, enfim, advogada, médica, etc., precisa se vestir bem, e que hoje no Brasil acaba tendo que só comprar roupa nos Estados Unidos, por exemplo. Então, a moda plus size presente no Brasil, ela tende a ter esse look muito característico, que na verdade ele não vem atendendo todos os tipos de consumidor. Então, define bem qual que é o seu estilo, qual tipo de pessoa plus size vocês vão trabalhar. Aí a gente entra também em idade, estilo de vida, todas essas coisas. Para isso, eu também tenho um vídeo mais completo lá no YouTube, que é Entenda o Estilo de Vida dos Seus Clientes e Venda Mais, que vocês podem conferir lá para dar uma olhadinha. Então, é isso que eu queria deixar para vocês. Pensem que o mercado plus size, ele não é simplesmente fazer tamanho maior, e sim atender pessoas que têm sim um tamanho, que estão com dificuldade de encontrar produtos bons no mercado, e que você vai ter que remodelar toda a construção desse produto, e se você for comprar multimarcas, então eu sugiro fortemente que você trabalhe com pessoas, se não for o seu caso, de ser plus size, que estejam experimentando, usando, dando feedback naqueles produtos, naquelas marcas, e se alguma marca não estiver entregando um produto que resolva, que, ao meu ver, não adianta a gente ter simplesmente o tamanho. Outra coisa é a consistência nos tamanhos, tá? Se você for revendedor, isso se torna um problema um pouco maior, que é o quê? O seu 58 serve a mesma pessoa de várias marcas, né? Isso acontece muito no Brasil também, a gente tem loja de departamento, a Render, esses tempos, abriu agora uma loja toda só, com a marca deles plus size, e muito do feedback das pessoas reais, que usam 58, 60, 62, é que o produto não serve, na verdade, tá? Então, aí estão outras oportunidades, a fazer melhor. Quem está fazendo isso melhor, está se saindo muito bem. Então, esse é um mercado que tem crescido muito, eu quero deixar aqui essa sugestão para vocês pensarem nessas pessoas, no estilo, e também buscar produtos que vão atender, não só o tamanho que entra na pessoa, mas todo o estilo de vida que ela precisa usar, o conforto, a durabilidade, e que aquilo também complemente o corpo dela. É por isso que não necessariamente a gente pode levar qualquer tipo de modelagem, e só graduar a ela que vai resolver o problema. Não é assim que funciona, a gente precisa adaptar tudo isso para que ela realmente funcione bem naquela silhueta, e atenda todas as necessidades do dia a dia do cliente final. Com essa receita, aí você vai estar muito mais preparado para o sucesso no mercado plus size, certo? Espero que tenha ajudado. Dá uma conferida naqueles vídeos lá no YouTube, e manda para mim aqui a sua pergunta no hashtag Andessa Responde, nos comentários desse vídeo, ou no meu feed lá do Instagram, ou no Facebook, e a gente se vê na próxima segunda-feira no Andessa Responde. E aí E aí E aí